O Renato fez uma tatuagem com o meu povo. É uma besteira. Isso aqui, espregado, sabor, um pouco sai. Essa ação ainda é dessa tatuagem do braço. Aí a hora que ele vai mostrar da barriga, ele fica em silêncio, ele levanta e fala, não, é... Ah, essa aqui tá errada, eles estão falando. É só... é só isso aqui. Vamos esquecer o roteiro. Vamos fazer pro vídeo. É uma homenagem. Como assim? Uma homenagem. Você vai fazer uma surpresa pra... Cid, o Didi. Não, 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 não. Já, 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 é... Ela tem que fazer uma cadeira depois. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. A Tati nunca não tava esperando. Não. Não, 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 não. Você quer fazer uma pós, a música. Quatro, dois, ação. Bela caligrafia, né? Como é que é o nome da menina que fez? Lorena. Lorena. O rosto tá... tá muito bom, cara. Já nos... Mostra o menino como é que é. Tudo bem? É lindo, prazer. Olha, gente. Mas pode mudar de acordo. Pode, pode. Pode virar, ó. Tati 20, 30, 40. Não vamos citar nomes que tá filmando, mas pode virar outras pessoas também do humor. Eu, quando fui convidado pro papel, achei que fosse carinho, amor e acreditarem no talento. Aí depois eu entendi que tinha que chegar três horas antes pra duas horas lá que a roupa... Sabe quando eu podia ficar mais real? Puxar mais pra cá e fazer minhas californianas nesses felinhos daqui. No... É, e clicar de louro aqui, ó. Precisa nem colocar mais barra, né? Eu acho que tá de boa também, mas se quisesse... Tem um pouquinho mais por aqui, isso, né? É, tá vendo? Exatamente. Aqui ele tá bem... Cabelo, se conseguir deixar pra sempre... Aí eu podia mandar um bordão aqui. Vai casar, vai! Uma coisa assim. E o casamento é pra vida toda. Mais um dia, né? Me precipitei. Me precipitei. Ah, eu sempre me precipito. Caralho, muito boa ideia. Vamos fazer assim? Gente, nunca tive tanto problema. Tô puxando muito meu cabelo aí. Sei lá, eu tomei e aí eu vi... É isso mesmo, cara. É isso. Caraca, parece ser mágico. É mágico. Parece ser mágico. Ah, eu já posso também deixar aqui, ó. Pode, né? Não, acho que não. Se fosse o contrário, você poderia... Você poderia tirar, sei lá, do cu... Do nariz. Tiraria do ânus. Não vai me arrancar o dedo. Tá onde a moeda? A moeda se encontra na sua mão direita. E agora? Ih, gente, ele é bom! Ele é rapidinho, ele é rapidinho. Agora eu acho que continua ali. Sério mesmo? Vai me ajudar? Eu acho que continua. Não é possível. Onde que tá? Tá ali, amada. Aqui, ó. Faz de novo, faz tudo muito rápido. Tudo rápido. Vai, um, dois, três e vai. Em dez segundos, tá? Faz tudo em dez segundos. Onde que tá a moeda? Calma aí, um, dois, três. Vende pra câmera, vende pra câmera. Vai! Onde tá a moeda? Onde tá a moeda? Eita! E agora? O que tá passando? O que tá passando? Puxa! Ah, essa aqui é bonita, Bruno. Não me pergunta. Isso aí, isso aí, isso aí. Você parece mais com... John Wayne. John Wayne. Ótimo. Que bom o João Bruno, né? Desculpa. Nessa, né? Nessa. Foi, foi, foi. Ótimo. Maravilhoso. Isso que é taco um atônico. A gente precisa conversar. Tá, mas antes deixa eu te mostrar a coisa que você vai adorar. Depois você me mostra. Eu preciso falar. Nossa, então fala, amor. O que foi? Linda. Eu acho que a gente tem que dar um tempo. Não tá dando mais certo. A gente tá brigando muito. A gente tá tentando, mas não tá rolando. Acho que vai ser bom. A gente pensa, vê se é realmente isso que a gente quer. Foi muito difícil pra mim. Eu fiquei pensando muito como eu ia te contar isso, mas... É... É isso. Preciso dar um tempo. O que você queria me mostrar? Tchau. Tchau.